Dragon Ball Super Super Hero está bombando lá no Japão e aqui no Brasil também. Mas a pergunta que não quer calar, que mais me fazem aqui no canal, é de quando será o retorno do anime, né? Quando vai ser anunciado de fato o retorno do anime. Bom, isso eu disse pra vocês que isso não tá muito longe de acontecer devido a várias pistas, né? Vários indícios de que isso pode acontecer ainda esse ano, no caso, o anúncio do retorno do anime. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, que eu sei que você curtiu, que é sobre o retorno do anime Dragon Ball Super, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral. E não esquece de se inscrever no canal, pra ficar sempre acompanhando as notícias que eu posto aqui, referente ao possível retorno do anime, e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E também, galera, não esquece de ser membro aqui do canal, pra ajudar cada vez mais o canal, a crescer cada vez mais, e trazer mais conteúdos de qualidade, da melhor forma possível, pra vocês. Agora chega de enrolação e, vambora pro vídeo! Bom, galera, não é novidade pra ninguém, que o anime Dragon Ball Super deixou muita saudade, desde que se encerrou lá em março de 2015. É claro, a gente teve a continuação lá com o filme Dragon Ball Super Broly, a gente teve também a continuação lá com a história do mangá, com a saga Moro, com a saga Granola, mas não é a mesma coisa, galera, não é a mesma coisa. Com todo respeito ao mangá, né, que é a história original de Dragon Ball Super, não é a mesma coisa em relação a alcançar mais pessoas no mundo inteiro com o Dragon Ball Super. Mas não tô falando que o mangá é pior, que o anime é melhor que o mangá. Não confundam isso aí, o anime é mais popular do que o mangá no modo geral, né, porque os fãs que são fãs hardcore, eles acompanham a história do mangá normalmente. Mas quem não é aquele fã tão ligado a Dragon Ball como a gente aqui é, acaba não se ligando muito nas histórias de mangá, e só assistindo a história de Dragon Ball através dos animes. Agora falando sobre o retorno do anime em si, que é o assunto que todo mundo quer saber é quando é que o anime retorna de fato aqui pra gente, né. Melhor, lá pro Japão e depois aqui pra gente, que sempre a gente vê depois, né, é claro, porque eles que fazem lá. Mas enfim, a gente tem muitas coisas, muitas teorias, indícios e pistas de que sim, o anime vai retornar ou esse ano ou mais tardar ano que vem. Pelo menos a gente vai ter o anúncio do retorno do anime aí nesse ano. E por que eu tô falando isso, galera? Porque o marketing de Dragon Ball, ele é muito parecido um com o outro, até porque é sobre as minhas pessoas que organizam. E você percebe que o último filme que teve antes do lançamento do anime Dragon Ball Super foi qual? Foi Dragon Ball Z, o Renascimento de Frieza. Ah, não tem nada aí. Foi 18 de abril que a gente foi lançada lá no Japão, 18 de abril de 2015. E mais ou menos dois meses e meio depois, a gente teve o início, né, de Dragon Ball Super, que foi um anime que se iniciou, na verdade, dia 5 de julho, lá no Japão também. E por que eu tô falando em datas de filmes passadas, né, de coisas passadas de basicamente sete anos atrás? Porque isso dá sim disso, porque o marketing da Toei é sempre parecido. Ele não modifica muito as suas datas, ainda mais se tratando de Dragon Ball, galera. É muito difícil de modificar o seu tipo de marketing, até porque é a mesma galera que fizeram o marketing lá no passado, é que tá fazendo agora. Bom, um exemplo disso é que o filme Dragon Ball Super Super Hero, inicialmente, seria lançado quando lá no Japão? Dia 22 de abril desse ano, 2022. Então, não é coincidência isso aí. Isso daí não é coincidência. Isso aí é uma coisa que eles organizaram, planejaram pra que acontecesse, exatamente nesse mês, pra possivelmente fazer o anúncio do anime, ou o retorno do anime, ainda esse ano. É claro, aconteceu aquele ataque hack que eles tiveram lá na site da Toei, e eles acabaram tendo que adiar o filme pra dia 11 de junho, que foi basicamente semana passada agora, né, foi recentemente que o filme estreou lá no Japão. E o que reforça essa minha teoria em relação ao retorno do anime, né, ao anúncio do retorno do anime, ainda esse ano, é que o próprio produtor, Aki Yoko, né, inclusive ele produziu também esse filme de Dragon Ball Super Super Hero, ele disse o seguinte, ele disse o seguinte no começo do ano, galera, abre aspas, Algo além do filme pode sair ainda este ano. Então, galera, ele disse, Algo que ele disse pode ser muito bem o retorno do anime, e acredito que seja sim o retorno do anime. Ele não quis dar muitas pistas, pra não dar esse spoiler, pra não estragar a surpresa para os fãs. E essa declaração, coincidentemente, ou não, né, foi dita antes do lançamento do filme, então ele pode ter, tipo assim, jogado uma lenhazinha na fogueira ali, pra levantar o hype pra galera, e assistir o filme lá no Japão, pra depois que o filme passasse no Japão, ele viesse lá com o anúncio do retorno, pra o hype culto na onde? Lá em cima. Então isso foi como se fosse uma jogada de marketing, acredito eu. E agora uma outra pista que dá indícios, que nós teremos pelo menos o anúncio do retorno do anime, ainda este ano, é que Aki Yoko, né, o produtor geral, o produtor principal de Dragon Ball Super, de Dragon Ball Super Super Hero, confirmou a presença na Japan Expo, que vai acontecer dia 14, do dia 14 ao dia 17 de julho, que é o mês que vem, né, galera, então tá muito próximo disso aí. E essa Japan Expo, coincidentemente ou não, foi o evento onde foi anunciado pela primeira vez, o retorno, o retorno não, né, o anime Dragon Ball Super, lá em 2015, depois do lançamento do filme, Dragon Ball Z, o lançamento de Frieza. Então, galera, é a coincidência, não é? Eu acho que não é, né, eu acho que eles vão pra esse evento, e possivelmente a chance é muito alta de que eles anunciem o retorno de Dragon Ball Super, do anime Dragon Ball Super. O que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu acho que sim. Até porque, né, galera, histórias aqui não faltam pra eles adaptarem no anime, porque a gente teve um filme Dragon Ball Super Broly, se fosse adaptado, eu quero que não seja, mas caso seja, vai ter história pra contar do filme Dragon Ball Super Broly, da saga Moro, dessa granola que tá acabando agora também, e uma outra saga que vai se adaptar depois, dessa granola. Então, tem bastante coisas pra eles adaptarem no anime. Fora também os filhos, né, que tem bastante filha também no anime. Então, eles podem muito bem ter esse amarrado de história pra fazer bastante episódios pros fãs, enfim, matarem a saudade do anime de Dragon Ball Super. Mas é como eu disse, se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu apostaria sim que ele vai anunciar o retorno do anime nesse evento, né, da Japan Expo, que vai acontecer do dia 14 ao dia 17 de julho. E eu, é claro, vou estar apurando de tudo isso daí, e trazer aqui, diretamente em primeira mão, pra vocês. Então, fique ligado aqui no canal. Mas agora, eu quero saber também de vocês, né, se vocês concordam comigo sobre essa minha teoria, essa teoria da conspiração da Toei, né, da produção de Dragon Ball Super. Eu não concordo. O que você acha? Acho que vai ter o anúncio do retorno no mês que vem? Acho que não. E se tiver o anúncio? Vai ser esse ano? Vai ser ano que vem? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês o... Kamehame... Até que fim!